Estilo é sinônimo de Vans, além de qualidade. Tenha certeza que seus looks serão associados com muita atitude. O cabedal é imaterial em couro e lona, entre sola e solado emborrachados. Ainda conta com lingueta flexível, palmilha injetada e fogo com reforço acolchoado. O seu cano é alto e ajuste em cadarço. Compre já o seu tênis WM Filmori High. Para retirar odores, deixe em local seco e arejado por 12 horas, deixe secar a sombra. O valor desse tênis pode variar entre R$ 499,99 a R$ 549,99.